Olá, como vai professor Ricardo? Já estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo aqui das nossas quintas-feiras, sempre trazendo um tema importante aqui no nosso podcast sobre empreendedorismo digital, a nossa jornada do empreendedorismo digital, estamos realizando um curso no momento de empreendedorismo digital e pretendemos ministrar muitos outros cursos aí, mas hoje trouxemos um tema aí da maior importância, que é a utilização da inteligência artificial, o chat GBT e outros aplicativos como ferramenta, uma ferramenta importante aí para gerar negócios digitais, né? Então, tudo bem, Ricardo? Como estão as coisas? Tudo bem, tudo bom, um grande abraço a todos os amigos que acompanham a jornada do empreendedor digital, abraço a você, Ari, estamos aqui de novo, né? Discutindo esse tema tão importante que é o empreendedorismo digital. Na verdade, na semana passada, nós começamos a falar sobre essas ferramentas, sobre inteligência artificial e houveram muitos pedidos, né? Nós recebemos muitos pedidos para que a gente aprofundasse um pouco mais, tá? E hoje nós estamos aqui para isso. No futuro vai ser tema de um curso que estamos preparando, mas deixa isso para depois, vamos falar sobre isso depois. No momento, nós vamos dar uma aprofundada mais nessas ferramentas de inteligência artificial, que é a bola da vez, né? É o que se discute todos os dias. Então, nós temos aí o chat GPT, que é uma novidade, isso tem menos de um ano, né? É, foi esse ano, em 2023. Foi lançado no final do ano passado, ainda não completou um ano. E, quer dizer, nós temos aí o chat GPT, é importante esclarecer para as pessoas, o chat GPT e outros aplicativos de inteligência artificial que podem gerar oportunidades de negócio. Então, inicialmente, Ricardo, eu queria te pedir para fazer o seguinte, para explicar para os nossos amigos que acompanham aqui, o que você entende sobre inteligência artificial? A inteligência artificial já existia anteriormente ou isso é uma novidade? Qual que é a diferença, por exemplo, da inteligência artificial desse chat GPT para o Google, aquela pesquisa do Google, que a gente fazia pesquisa, pesquisava um tema no Google e o Google nos devolvia uma resposta. O que isso é diferente da inteligência artificial agora no chat GPT? Então, queria te pedir aí esse primeiro esclarecimento. Ok, vamos lá, então. Primeiro, falar para o pessoal sobre inteligência artificial, muito rapidamente, né? Os estudos, os primeiros estudos de inteligência artificial remontam de universidades americanas dos anos 50, pós-guerra de 1959, início dos anos 60, começaram a ver os estudos de inteligência artificial. Qual a diferença básica entre, por exemplo, o que a gente faz no Google e o que a gente faz no chat GPT ou em qualquer outro aplicativo de inteligência artificial? Bom, com o avanço da computação, a computação foi uma coisa fantástica, e a internet, a gente já falou sobre isso, né? Nós vamos lembrar da internet no futuro, talvez como lembramos da revolução industrial hoje. Foi um salto enorme, muito grande na tecnologia e tal. Mas vamos lá. Até então, até, vamos dizer assim, nós temos, chegarmos ao chat GPT e a tantas outras ferramentas de inteligência artificial, o que nós tínhamos era o seguinte, por exemplo, quando você faz uma pesquisa no Google, né? Qual é a capital da França? Então, o Google tem um grande banco de dados com todas as capitais do mundo. Então, ele, em questão de segundos, ele vai lá nesse banco de dados, pega a cidade de Paris, que é a capital da França, e lhe entrega, dizendo que é a capital da França. É como se fosse o seguinte, uma coisa muito simples. Se você tivesse, você chegasse numa livraria para comprar um livro, e você perguntasse, olha, você tem um livro tal? Ele, opa, vamos lá. E ele ia lá na prateleira, naquele autor, pegava o livro e trazia para você, né? Então, isso já foi um avanço muito grande de acontecer tudo isso eletronicamente. As empresas são dirigidas eletronicamente, as contabilidades, os bancos, né? Quem não lembra antigamente que você abriu uma caderneta de poupança, por isso que o nome é caderneta, você tinha uma caderneta física onde você ia colocando, né? Depois, isso passou a não existir mais, porque toda a transação era eletronicamente. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial, ela tenta imitar o neurônio humano, né? O neurônio humano. A nossa inteligência, ela faz com que a gente tome decisão baseado nas informações que a gente tem. Por exemplo, por que você não bota a mão no fogo? Porque você sabe que vai queimar. Mas por que você sabe que vai queimar? Ou porque você já se queimou, ou porque alguém lhe disse, ou porque você viu no livro. Você tem essa informação. E com essa informação, você sabe que colocar o dedo no fogo vai ser perigoso para você. Então, você recebeu esse insumo, que a gente chama de input, né? E você monta essas informações para tomar a decisão. Por exemplo, o fogo, ele queima seu dedo, mas o fogo é importante para cozinhar a sua comida. Então, o seu neurônio sabe disso, né? Quer dizer, o fogo, para uma coisa, ele presta, para outra coisa, não. Então, a diferença da inteligência artificial é como se fosse o seguinte, o chat GPT é isso. Eles colocaram em um grande computador, um mega computador, uma série de informações, praticamente todas as informações até 2021. O chat GPT trabalha com informações até 2021. Por exemplo, se você perguntar para um autor que escreveu um livro em 2022, ele não sabe. Ele está sendo atualizado agora. Então, ele vai ser sempre atualizado. Então, a inteligência artificial é como se ele pegasse os blocos de informação e montasse esses blocos e entregasse para você aquilo que você quer, tá? Deixa eu te fazer uma comparação para ver se você me explica se é isso. Antes da inteligência artificial, a gente ia no Google e falava o seguinte. Ansiedade. Eu quero um texto sobre ansiedade. Aí a gente colocava lá o termo ansiedade, o que é ansiedade, por exemplo. O que é ansiedade. Aí o Google listava por ordem vários artigos sobre ansiedade. Que estavam mais em nada. É, colocava por ordem de relevância vários artigos independente sobre ansiedade. Na inteligência artificial, ele pega todos esses artigos e analisa cada um e monta um artigo novo. Ele pega um novo artigo baseado no que ele lê. A própria inteligência artificial. Ele leu todos os artigos e faz um artigo novo baseado no que ele lê em todos. Aí ele é uma inteligência. Ele mistura tudo, mas mistura de uma maneira inteligente. E te dá uma coisa nova. Ele não pega coisa inteligente. Ele mistura tudo. Mistura no bom sentido, assim. Pega todas as informações e de maneira inteligente, ele te devota o texto original. O texto original novo. É tanto que o seguinte, se você peltar o Google uma coisa, ele vai dizer mil vezes, ele vai responder a mesma resposta para você. Por exemplo, qual o livro mais vendido ano passado? Ele vai dizer dez vezes, dez mil vezes, qual o livro mais vendido ano passado. Se você pedir ao chat GPT para fazer um texto sobre alguma coisa, escreva um texto sobre o Brasil. Aí você pediu ele lhe dar o texto. Aí você repete a pergunta. Escreva um texto sobre o Brasil. Vai vir outro texto. Se você pedir outro texto, vai vir outro texto. Então, vão vir mil textos diferentes. Ele vai aparecendo. E outra coisa, Ricardo, no caso da inteligência, para a gente ver como é inteligente, você pode pedir um texto, voltando para o exemplo que eu dei sobre ansiedade. Eu quero um texto sobre ansiedade. Você pode pedir um texto mais técnico, ou um texto mais leve, ou um texto com abordagem mais humorística. Você pode, inclusive, pedir isso, que ele te dá. Pois é, porque ele sabe... Então, é uma inteligência. Você conversa com esse chat. É como eu falei, ele monta as peças. Por exemplo, ele sabe o que é ansiedade. Ele sabe o que é uma linguagem mais, vamos dizer assim, simples e uma linguagem mais complexa. Então, você diz assim, me dê ansiedade numa linguagem mais complexa. Ele junta essas duas coisas e provavelmente deixa para você. Uma linguagem acadêmica, por exemplo. Eu quero fazer uma linguagem acadêmica, então me dá um texto sobre ansiedade. Ele te dá isso na academia também. Ou então, eu quero explicar a ansiedade para crianças. Aí ele vai te dar um texto com abordagem infantil. Seria isso. Pois é, essa é a grande diferença da inteligência artificial, porque ela pega essas peças e ela consegue combiná-las. Ela consegue dar qualidade, combinar, etc. Então, essa é uma grande diferença. E, bom, eu acho que vale a pena dizer o seguinte. Eu li recentemente uma entrevista onde alguns grandes, vamos dizer assim, executivos da área de internet e tal, eram perguntados sobre o que vem para o futuro aí, o que é o futuro. E a maioria deles dizendo o seguinte, a produção de conteúdos. O negócio do futuro é a produção de conteúdos. Porque a economia está rumando para dentro da internet. Está tudo rumando para dentro da internet. E o que vai contar na internet é o conteúdo. É conteúdo. E o maior aliado para o empreendedor digital, nessa, vamos dizer assim, nesse negócio, é produzir conteúdo. Nessa jornada, é produzir conteúdo. Então, já que você falou em conteúdo, Ricardo, vamos entrar direto no assunto aí para não perder mais tempo. Eu tenho aqui uma imagem aí onde a gente fala, nós falamos aqui, a inteligência artificial, que hoje se conversou, não é o chamado de IA, né? Inteligência Apreviação. Inteligência Artificial. Produzindo conteúdos, produtos e serviços. Você pode explicar melhor? O conteúdo é uma coisa, mas o conteúdo pode ser transformado em produto e pode ser transformado em um serviço, em uma prestação de serviço? Sim, pode. Por exemplo, você é um advogado e você tem que fazer uma petição. Está certo? Tem que fazer uma petição. Olha, o advogado para fazer uma petição, ele tem que sentar no computador e fazer, passar talvez uma hora, porque você ficou muito hábil. mas tem um trabalho que ele tem que fazer. Então, o que você pode fazer? Você pode dizer ao chat GPT ou qualquer outro aplicativo de inteligência artificial, olha, eu quero uma petição nessas condições. É uma petição para isso, para aquilo. Ou um contrato de aluguel, né? Contrato de aluguel, alguém que trabalha no mercado imobiliário. Eu fiz isso recentemente. Eu aluguei o imóvel que eu tinha, fiz isso recentemente. Eu disse ao chat GPT o que eu queria, ele me preparou. Depois eu achei o contrato muito longo. Aí eu disse, olha, faça o mesmo contrato, mas reduza um pouco mais. Aí ele foi e me reduziu. Do cheitinho que eu queria. Não as partes principais. Pois é. Então, isso aí é negócio. Então, um advogado que tinha uma secretária ou um assistente e tal, ele pode até ter ainda, mas para outras coisas. Mas esse tipo de tarefa, ele vai dedicar, ele vai utilizar a inteligência artificial para fazer. E olha, para ser muito bem feito. Porque, por exemplo, tudo que eu mando o chat GPT fazer, nada vem com o erro de português. Nada vem com o erro de... Até de... Às vezes está correto a parte gramatical, mas a forma não está legal. Do jeito que eu pedi, ele manda. Se eu disser, me dê um documento mais formal, ele faz. Menos formal, ele faz. Enfim, do jeito que eu peço, ele manda. Então, realmente... Eu quero falar uma coisa interessante, Ricardo. A gente tem a sensação de que está conversando com uma pessoa quando você está falando no chat GPT, porque você interage com ele, né? Você faz perguntas dele que responde, às vezes, dizendo obrigado, ele dá um bom dia. Então, assim, você tem a sensação de conversar com uma pessoa. Ele tem uma configuração que você pode dar um nome a ele. Você pode chamar ele, por exemplo, de João, Pedro, Manuel, Maria. Você pode chamar ele do que você quiser. Aí, toda vez que você for falar com ele, você se dirige. Ô, Maria, me dá aí um... Enfim, é que você fala o que você quer. Então, você pode configurar ele para que ele lhe responda como se ele fosse uma pessoa. E uma coisa engraçada também, eu estive vendo um vídeo recentemente, ele já está chegando ao ponto de ele saber como é que está a sua... Por exemplo, o seu temperamento hoje. Você está meio estressado e ele, de repente, diz, olha, você está mais estressado, o que houve e tal. Então, é o próximo passo. É o que você pode interagir, não é? É, interagir com você. Ricardo, então, agora, já que nós estamos falando de inteligência artificial e chat GPT, então, vamos direto aí ao assunto e vamos falar sobre coisas mais práticas aqui. Ok. Estou mostrando aí que a inteligência artificial pode produzir conteúdos, pode produzir produtos e serviços. Que produtos e serviços seriam esses? Vamos dar alguns exemplos? É possível produzir livros, vídeos, e-books, aplicativos? É possível produzir esse tipo de produto? Isso são produtos que podem ser vendidos, não é? É, é possível. Veja, essa é outra diferença, por exemplo, porque a gente ia no YouTube. Se você chegar para o YouTube e pedir para ele montar uma história infantil para você, ele não vai nem entender o que você está falando, não é? O YouTube é o site de busca, você busca lá nele, mas só isso, não mais. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha muito rápida para vocês. Eu vou pedir ao chat GPT para fazer um montão de história para mim, está certo? História infantil. Vou pedir e vou mostrar para vocês. Ótimo exemplo. Então, posso colocar aqui na tela, então? Pode colocar, pode colocar. Eu vou... Eu vou colocar na tela, se você puder ampliar um pouquinho para o pessoal ler aí. Está bom? Ok. Ok, né? Aí nós estamos dentro do chat GPT e você vai fazer uma pergunta para ele. Pronto. A minha pergunta é a seguinte, eu estou pedindo aí, chat GPT, escreva um pequeno conto em linguagem infantil com a seguinte estrutura... Eu repeti aqui, né? Com a seguinte estrutura. O menino Pedrinho se perdeu na floresta. Aqui não é José, é Pedrinho. Vou falar rapidamente. Pedrinho tinha muito medo de encontrar o lobo que rodava por lá. Na floresta, ele encontrou o burrico Joca, que o ajudou a encontrar água e comida. Pedrinho e Joca passaram por muitas dificuldades para achar o caminho de volta. Depois de muita tentativa, os amigos encontraram a casa de Pedrinho e Joca passou a ser seu amigo e separado, tá? Eu estou pedindo ao chat GPT para me montar uma historinha, uma história, um conto. Uma história falando... Você criou dois personagens que seriam Pedrinho e o menino e Joca ou o menino que vai interagir com ele e que se perderam na floresta. Esse é o contexto. E você pediu um histórico sobre isso. E o final é o final feliz, eles encontrando a casa e se tornando amigo para sempre. Ok. Bom, aí vamos lá. Você vai... Pediu agora. Acabou de pedir, né? Pedrinho e o burrico Joca na floresta margem. Aí ele já deu o título. Já deu o nome para o livro. Para o conto. Para o conto. Para o conto, né? Aí você veja lá. Ele falou. Em uma tarde ensolarada, o curioso Pedrinho decidiu aventurar-se pela floresta próxima à sua casa. Eu não falei nada disso. Porém, tão distraído... Aumenta um pouco aí, Ricardo, a letra, porque aí o pessoal pode ler aqui. Isso, isso. Tá bom? Ok, ok. Tá ótimo. Então, em uma tarde ensolarada, o curioso Pedrinho decidiu aventurar-se pela floresta próxima à sua casa. Porém, tão distraído estava, que sem perceber foi se afastando cada vez mais do caminho que conhecia. De repente, ao olhar ao redor, Pedrinho não reconheceu mais onde estava. Ele se perdeu. Pedrinho lembrou-se das histórias que sua avó contava sobre um lobo astuto que rondava a floresta. O que fez seu coração bater mais rápido de medo? O que faço agora? Pensou. Foi quando ouviu uma suave relincho perto de um córrego. Encontrou um burrico simpático e agradável, com grandes olhos brilantes. Era o burrinho Joca. Oi, eu sou Pedrinho e me perdi. Você pode me ajudar? Perguntou ele, tentando parecer corajoso. Joca acenou a cabeça e por aí vai o ponto. E por aí vai o ponto. Ok, ok. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa interessante, tá? Vou lhe dizer uma coisa interessante. Eu vou pedir esse mesmo conto, eu vou dar zero aqui, pedir uma nova história, e eu vou pedir esse mesmo conto em outro contexto, tá certo? Eu vou pedir para ele fazer esse conto. Primeiro pediu esse conto para a história infantil, que ele montou. A história infantil. Essa história, Ricardo, ela não existia, foi criada agora. Não existia, eu montei agora, saiu da minha cabeça agora. Ok. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar aqui para o pessoal ver, né? Aí eu vou pedir, agora veja o que eu estou pedindo. Escreveu um pequeno conto em uma linguagem mais adulta, ressaltando ensinamentos e parábolas, com a seguinte estrutura, né? Vou até corrigir aqui, com a seguinte estrutura. Então, veja o que eu pedi aqui. Linguagem mais adulta, ressaltando a parte parabólica dos ensinamentos, né? Parábolas. Então, o menino Pedro Nunes me deu a floresta, a mesma coisa, e tinha muito Pedro Nunes, na floresta foi seu Burrico Joca, Parará, Pedrinho, etc. Só está aqui Pedrinho, Pedrinho. Pronto. Agora, veja como o conto vai ficar diferente. Ele vai produzir o conto. Ó, e ele já mudou o nome, né? A parábola de Pedrinho e o Burrico Joca. Então, quem for ler, já vai ver que vai ser escrito através de parábolas, ensinamentos, etc. A parábola é quando você quer passar uma mensagem dentro de um, vamos dizer assim, de um conteúdo... Uma lição, né? Uma lição. É, mais simples. O conteúdo é mais simples, mas a mensagem é um pouco mais sofisticada. Então, vamos lá. Totalmente diferente. Em um lugar distante, onde os ventos sussurravam histórias e os velhos álamos presenciam as eras, o jovem Pedrinho... Ó, a criança não sabe o que é álamos e não sabe o que é eras e tal, né? O jovem Pedrinho, por uma distração do destino, perdeu-se na tensa floresta que circundava a sua casa. O coração de Pedrinho pulsava rapidamente, pois ouvia lendas sobre o lobo que rondava aquele lugar. No entanto, no meio da escuridão, no entanto, no meio da escuridão e ao medo que assombrava a alma do garoto, surgiu um raiar de esperança. Joca, um burrinho de pelo castanho e olhos flores de casa. O burrico, né? Encontrou o Pedrinho. Ao invés do medo, Joca, ó, vamos ver aqui mais adiante para ver os ensinamentos. Eles enfrentaram tempestades que abalaram as raízes mais profundas da floresta, atravessaram os vales, mas em cada obstáculo uma lição se revelava. Pedrinho aprendeu que o medo do lobo, muitas vezes, era mais paralisante do que o lobo em si mesmo. Ó, já a primeira lição, né? Claro que isso foi o que eu fiz agora, mas assim. E Joca ensinou ao menino que até as criaturas mais humildes possuem sabedoria e força interior. Olha aí os ensinamentos, tá? Depois de muitos dias e dois, e após enfrentarem juntos desafios que pareciam intransponíveis, a silhueta familiar da casa de Pedrinho apareceu no horizonte. O retorno era tão apenas a morada física. No final, desde então, os dois foram inseparáveis. E toda vez que alguém do vilarejo via o garoto e o burrico, eram lembrados da parábola da floresta, que o amor e a perseverança sempre encontrarão o caminho de volta e de casa. Veja como ele terminou até filosofando, né? Então, deixa eu tirar aqui. Então, esse é um exemplo bem claro da inteligência artificial. Se você pedisse isso ao Google ou qualquer outro, ele não iria lidar. Ele não iria lidar, tá certo? Então, o que você fez? eu dei ao chat GPT esses elementos da história e peço que ele escreva naquele contexto. Pronto. Ele escreveu do jeito que você queria. Então, se você quiser, se uma pessoa quiser, se uma professora de escola quiser montar uma história para contar em sala de aula, ela vai no chat GPT e ele monta a história. Monta a história dela. Ela monta a história dela. Entendeu? Ela conta a história racionalizada. Muito interessante. Muito interessante. É, você veja também ali, só, um detalhe aqui, o seguinte, a criação de conteúdos, ela vai dar uma oportunidade muito grande para muita gente conseguir, vamos dizer assim, vender na internet o seu talento, né? Porque tem muita gente, por exemplo, professora, quantos professores valiosos, talentosos, da melhor qualidade, estão aí aposentados, muitas vezes, ou se aposentando, ou mesmo estão na ativa, mas não ocupam o tempo todo, estão com salários, né? Mais baixos e tal. E que podem usar esse talento para, vamos dizer assim, escrever livros, escrever livros infantis, ou... Aproveitar a sua experiência de vida, né? Sua experiência profissional. É, só que muitas vezes você fica, poxa, para você bolar uma história dessa e escrever, ah, você vai levar muito tempo, né? Então, o que o chat GPT e a inteligência artificial faz, ele dá uma energizada no seu talento, né? Ele pega o seu talento e você, através dele, você consegue levar o seu talento a um nível mais elevado, né? Então, isso é muito importante. É muito interessante. Então, você já deu, acabou de dar um exemplo aí de como você pode, com o chat GPT, criar uma história, né? Infantil, ou de adulto, uma parábola, etc. Então, pode produzir um conteúdo escrito. Agora, você criou uma história, você pode, a inteligência artificial pode te ajudar a montar o livro, fazer a capa, fazer as ilustrações, e isso é possível? Pode, é possível. O chat GPT, ele tem uma ferramenta, né? Eu só não vou poder ligar agora essa ferramenta, porque a minha não está funcionando ainda, né? É a ferramenta que você paga e tal, e eu não tive tempo de... Mas existem aplicativos que fazem isso. Existem outros aplicativos, mas o do chat GPT, ele é muito bom, ele é muito bom. E você pode criar tudo, você pode criar, vamos dizer assim, pessoas, personagens, por exemplo, se chorando o Pedrinho aí, se alguém quisesse fazer um livro infantil, pedia para a inteligência artificial criar os cenários, os personagens, o cenário, tudo ele pega junto a todo mundo com um livro infantil. Criar o desenho da criança, do burrito, da floresta, tudo isso poderia ser feito. Voz também, né? Diga. Inclusive, você pode transformar o texto em voz e ele narrar a história. pode transformar o texto em voz. Por exemplo, essa história do Pedrinho aí, deixa eu lhe mostrar aqui. Vou pegar dois parágrafos aqui, tá? Vou pegar dois parágrafos e vou abrir aqui, vou abrir o serviço do AWS, do Amazon. Deixa eu colocar aqui, compartilhar. Compartilha comigo aqui, que eu... Vou compartilhar com você. Acho que a gente já mostrou isso, mas vale a pena mostrar. a dúvida é muito interessante. Deixa eu ver aqui. Esse aplicativo que você vai mostrar está na Amazon. Ele pertence ao Amazon. Ele chama AWS. Está aqui ele. Você está vendo? Deixa eu colocar aqui. Ok. Se você puder ampliar um pouquinho aí. Tá. Tá. Pronto. Não, pode diminuir um pouquinho. Isso, isso. Tá. Então, eu vou colocar aqueles dois parágrafos do Pedrinho aqui, tá? Coloquei. Ok. Aí, vou escolher aqui português, idioma, português. Então, você colocou o texto, escolheu o idioma. No caso de português, ele só tem um narrador. Porque esse aqui do Amazon é grátis, eu não pago dado. Então, ele tem algumas... Mas, se for pago, você tem mais opções. É, você vai ter muito mais opções. Então, vamos ouvir aqui. Eu não sei se vai dar para ouvir. Vamos lá, vamos ver se dá para ouvir. Pode, pode. Em um lugar distante, onde os ventos sussurravam histórias e os velhos álamos presenciavam as eras, o jovem Pedrinho, por uma distração do destino, perdeu-se na densa floresta que circulava... Aí, português de Portugal, né? É, é português de Portugal. Mas a gente pode fazer o seguinte, eu posso pegar esses dois parágrafos aqui, vou lá, é rapidinho, vou lá no chat de EPT e peço a ele para escrever em espanhol. Vamos lá. Eu peço para traduzir em espanhol. Aí, ela pode também falar em espanhol. Quer traduzir em espanhol? Vamos ver o que é que ela... Sim, claro, texto... Não, 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 não. Você tem que saber pedir. Eu pedi errado aqui. Ou traduza esse texto em espanhol. Pode pedir para traduzir para inglês, para francês... Para inglês, o que você quiser. Aí, ele vai dizer... Tá, qual é o texto? Aí, eu vou colocar o texto aqui, e ele vai... Então, você pegou o mesmo texto em espanhol, por exemplo. Peguei o mesmo texto do Pedrinho. Aí, vou colocar... E se tiver o texto em espanhol, você pode traduzir para o português e também fazer a melhor... O alemão, para onde quiser. Vou pegar aqui só o primeiro parágrafo logo do Pedrinho, e vou colocar aqui, tá? Aí, vocês estão vendo aqui, né? Coloquei o primeiro parágrafo. Eu vou procurar aqui, ao invés de português, vou procurar espanhol. Aí, espanhol castelhano... Tem vários espanhóis aqui. Vou colocar o castelhano, que é o da Espanha, tá? Aí, veja que aqui ele tem... A Lúcia e o Sérgio. Ele tem dois, tá? Tem duas opções. Vou pegar a Lúcia, o boy feminino. Vamos lá. En um pequeno pueblo lejano, onde os vientos susurraban historias e os velhos álamos eram testigos de as eras, o jovem Pedrito, por uma distracção do destino, se perdiu em o denso bosque que rodeava a sua casa. O coração de Pedrito latia rapidamente, já que havia ouído lejendas sobre um lobo que rondava os confines de esse lugar, um depredador com ojo hambrientos e almas perdidas. Entendeu? Então, você pode... Aí você pode falar... Pode colocar isso aí em inglês, em alemão, o que você quiser. Entendeu? Se você quer escrever o documento, por exemplo, em inglês, pá, coloca aí... Beleza. Não tem mais... Então, é isso que eu estou... Você pode, então, criar uma história, criar imagens para fazer a capa do livro, e, inclusive, verbalizar o livro. Ou seja, você pode colocar o áudio do livro também. Colocar o áudio no livro. Tudo isso é produto, que você pode vender. Você pode colocar a história dentro, né? Exatamente. É possível... Então, agora eu vou te fazer outra pergunta aqui. Além do livro, além dos textos, além da voz, é possível... Existe um aplicativo de inteligência artificial também para fazer vídeos? É possível fazer vídeos aqui? Até coloquei... Isso aí já... É, isso aí da tela. Pronto. É isso aí. É o gerador de vídeo. Então, já tem um gerador de vídeo. Você cria a história, coloca as imagens e eles geram um vídeo sobre essas coisas. Eles geram vídeo. Então, a coisa realmente é muito... Tem muitos, muitos recursos, né? Está aí, tem outra imagem. Converta qualquer texto em voz através da inteligência artificial. É isso que nós estamos... Acabamos de fazer. É uma coisa fantástica. Agora, eu... Então, eu quero chegar a esse ponto aqui. Nós mostramos todos esses recursos aí. Agora, então, nós podemos usar a inteligência artificial para montar um negócio digital. É esse ponto aqui que eu quero trazer para você. Porque o nosso tema do nosso trabalho aqui, a nossa jornada do empreendedor digital, é para montar um negócio digital. Mas muitas pessoas que gostariam de ter um negócio digital tem dificuldade de escrever, tem dificuldade de fazer imagens, tem dificuldade de fazer vídeos, de gravar vídeos. Com a inteligência emocional, a pessoa pode montar um canal, por exemplo, no YouTube e colocar vídeos, e colocar sons, e colocar narrações, e colocar textos, e fazer vídeos. Enfim, pode usar a inteligência artificial para fazer todos esses conteúdos? Pois é, pode sim. O empreendedorismo digital, uma das questões que é muito importante, é você criar audiência, juntar gente, porque com isso você consegue vender. Por exemplo, se você pensar o marketing de afiliados, o que é o marketing de afiliados? São pessoas que têm um grupo muito grande de gente na rede social dela, e que vendem produtos de outras pessoas para esse grupo aí. como é que ela conseguiu juntar todas essas pessoas? Ela conseguiu juntar, seguramente, dando de graça algum conteúdo atrativo. E aí as pessoas se juntam a ela, daqui a pouco ela vende alguma coisa para aquelas pessoas. Quando você tem, por exemplo, um canal no YouTube, você só começa a monetizar o canal no YouTube depois de uma certa quantidade de pessoas. Mas como é que você chega a essa quantidade de pessoas, 10 mil pessoas, inscritas, etc.? E é dando conteúdo para a pessoa. e você pensa, poxa, mas espera aí, vamos dizer que é ioga. Eu tenho um canal de ioga e tal. O que eu posso falar de ioga? Você pode perguntar à inteligência artificial. Vem cá, o que as pessoas se interessam mais de ioga? Ele vai lhe dar uma lista. Você pode fazer para mim um texto sobre isso aqui? Ele vai lhe dar o texto. Se for a minha voz, eu não quero usar a minha voz, não e tal. Vai lá no programa, coloca o texto que o programa gera a voz. E aí você já posta lá. Então, isso é uma forma de você, vamos dizer assim, uma ferramenta, um instrumento que você tem de juntar gente no seu canal, na sua rede social, para fazer negócios. Para fazer negócios. Ricardo, eu vou interromper aqui só para seguir. Já que você falou de apresentação, eu fiz uma pergunta aqui à inteligência, a um site que chama Gama de Inteligência Artificial, e eu fiz uma pergunta aqui sobre yoga. Aí eu perguntei, qual a importância do yoga para a saúde de uma pessoa? Fiz essa pergunta. Olha o que ele me devolveu aqui. Olha que coisa bacana. Eu só fiz essa pergunta para o site de Inteligência Artificial, um site que trabalha com imagens, com slides. Olha aqui, vou colocar aqui para vocês verem como é interessante. Vou colocar aqui. Fiz a pergunta, a importância do yoga é para a saúde de uma pessoa. Ele me deu uma apresentação de slide. Olha aí, eu vou passar aqui para vocês. Está vendo aí? A importância do yoga. O yoga é uma prática milenar que traz diversos benefícios para o corpo e a mente. Aí mostrou uma imagem de uma moça, de uma mulher. Escrito por Arie Lima. Aí falou sobre os benefícios físicos do yoga, flexibilidade, equilíbrio, força, os benefícios mentais do yoga, redução do estresse, clareza mental, equilíbrio emocional. E falou sobre as principais posturas do yoga. Olha aí, está dando para ver as posturas do yoga? Olha que coisa bacana. Cachorro olhando para baixo, a posição, cachorro olhando para baixo. Postura de árvore, postura de guerreiro. E aí ele fecha aqui, respiração de yoga, e fala sobre como respirar. E o yoga como atividade física complementar. Fala sobre o yoga terapêutico. Isso tudo ele me deu aqui em minutos. Enquanto você falava, eu perguntei. Considerações finais e recomendações para iniciantes. Pratique regularmente os benefícios de yoga que são acumulados. Por isso, pratique regularmente para obter resultados duradouros. Então, olha só. Nesse site que chama Site Gama, deixa eu voltar aqui, chama Site Gama, você coloca um tema, qual a importância do yoga para a saúde das pessoas. E ele te faz uma apresentação e você pode fazer uma palestra sobre isso aí. É claro. Eu lembro que agora, em junho, eu fui para o casamento da filha de um grande amigo meu. E ela foi muito ocupada. E na hora do casamento lá, ele fez um belo de um discurso. Discurso lá de uns 10 minutos a 15 minutos, citando Nietzsche, citando Kant, citando não sei quem, citando filósofos. Enfim, baita do dia. Eu fiquei impressionado com o discurso do cara. que não é bem o estilo dele. Ele é um cara muito inteligente e tal, mas ele é mais recatado. Mas ele fez um discurso assim, um pouco de discurso. Depois, quando o casamento já estava na festa, jantando e tal, e ele chegou perto de mim e disse, olha, rapaz, que discurso, hein? Citou muitos, Hamlet, não sei o que, Shakespeare. e aí ele olhou para mim assim, baixei e disse, o chat GPT, cara, eu não tive tempo de fazer nada. Eu cheguei em casa, pedi, faça o discurso aí para o casamento da minha filha e tal, e o chat GPT me deu lá duas, três páginas de discurso. Aí eu já, já, assim, tá certo. Mas, enfim, ele queria se expressar, o amor que ele tem pela filha, né? Mas ele queria de uma forma mais erudita, mais sofisticada e tal. E o Chocu veio pedir ajuda, né? Quer dizer, o chat GPT não fez, ele pediu, ele disse o que ele queria. Ó, minha filha de idade e tal, vai casar com fulano, etc, etc. Papai falou, aí o chat preparou o discurso para ele. Nós precisamos saber conversar com o chat GPT, né? E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Quando eu comecei a usar o chat GPT, eu apanhava, por exemplo, agora mesmo, eu disse assim, eu coloquei aquele texto do Pedrinho e coloquei para ele o seguinte, traduza para o espanhol. Traduza para o espanhol? Aí ele foi falar sobre o que é traduzir para o espanhol. A tradução para o espanhol é muito importante. Não, 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 peraí, deu um clique. Traduza o presente texto para o espanhol. Pá, coloquei o texto. Aí sim, ah, tudo bem. Aí ele traduziu o texto. Então, você tem que saber como é isso. Ele é inteligente, mas não é tão inteligente assim. Você tem que saber se comunicar com ele, né? Se comunicar com ele. É, comunicação. Ele não tem uma coisa que o ser humano tem que é aquela nuance de entender. Por exemplo, quando as pessoas crescem no mesmo bairro, você não precisa dizer uma frase completa. Você diz, ele já lhe entende. E aí, bro? O cara já sabe o que é. E aí, bro? Ele já sabe o que é. Mas, por um tempo, o chato de GPT começa a entender também a sua linguagem. É, começa a entender a sua linguagem. Exatamente. Aí, o que você disser, ele já entende. Então, como eu já peguei essa manha, então, quando eu quero uma coisa dele, eu sou bem específico, né? Pegue esse texto aí. Às vezes, eu escrevo... Tem que ser literal, né? Tem que ser literal. Às vezes, eu escrevo um documento e eu preciso me enviar esse documento. Aí, eu digo para ele, corrija o presente texto numa linguagem mais acadêmica. Aí, ele... Ok. Aí, ele vai e corrige o texto do jeito que eu quero. Quando eu quero numa linguagem mais relaxada, aí eu digo também numa linguagem menos acadêmica, menos técnica. Aí, ele também faz nessa linguagem. Então, a questão do chato de GPT é assim. Primeiro, é você saber a potencialidade, tá certo? O que ele pode fazer, não só do chato de GPT, mas nos programas de inteligência artificial. O que ele pode fazer por você? Isso é muito importante. E como se comunicar com ele? São duas coisas muito importantes. Porque, se você pegar uma pessoa e colocar de frente o computador do chato de GPT, só produz aí... Ele vai ficar perdido, porque ele não sabe nem o que o programa pode fazer por ele. A pessoa tem que aprender a conversar com o chato de GPT. Tem que aprender. Tem que aprender. Por isso que tem já, hoje, tantos livros, né? Hoje, assim, como o chato de GPT, por exemplo, é desse ano, se você for ver no Amazon, a quantidade de livro que tem sido publicado para ensinar as pessoas a mexer com o interesse artificial, é muito grande. Porque há uma necessidade. É uma ferramenta de ouro. O chato de GPT é um funcionário teu. É um funcionário que fala várias línguas, que entende de direito, que entende de administração, que entende de finanças, que entende de tudo. Ontem, eu vi ali, só complementando, eu assisti... Eu tenho um filho que é programador. Ele trabalha com programação. E eu estava vendo alguns videozinhos sobre o chato de GPT, aí encontrei um programador, até mandei para o meu filho esse vídeo. E o programador dizendo o seguinte, ó, é possível usar o chato de GPT da minha profissão? É, ele dizendo, né? É. Veja bem, antigamente, quando eu queria programar, por exemplo, um sistema com banco, né? Cara, era muita dificuldade. Eu passava dois, três dias para montar parte desse sistema. Hoje, eu digo para o chato de GPT, eu sinto, um programa para o banco. Eu queria escrever em SQL, que é uma linguagem, SQL, pode ser qualquer outra, mas SQL era dele. E queria que você fizesse assim, assim, claro, você tem que ser programador para pedir. Eu que não sou programador, eu não consigo pedir. Isso aí para o chato de GPT. Mas um programador consegue. Resultado, o chato de GPT vai e programa para ele. Aí ele roda esse programa. Tem um defeito ou outro. Ele volta, ele mesmo ajeita e pronto, o programa está feito. O que é que ele diz? 80% do trabalho o chato de GPT faz. O chato de GPT faz. O chato de GPT faz. Ele diz que outra tarefa dele na empresa é o seguinte, às vezes o chefe manda um programa que não está rodando, esse programa aí não está rodando, os códigos, o código, manda o código, duas, três páginas de códigos. Olha, esses códigos aqui estão com problema, não estão rodando. Ele diz que antigamente o trabalho dele lê linha por linha, código por código e sai testando para ver onde é que está, onde é que estava o problema. A programação é assim, você tem dez páginas, se tiver um problema em um, ela dá um banho. O que é que ele faz? Ele pega os códigos, joga no chato de GPT e diz qual o problema que tem. O chato de GPT lê tudo, está aqui o problema nessa linha aqui. Ele diz, olha, meu trabalho, ele reduziu, e agora eu tenho mais tempo de lazer, porque eu vivia numa paranoia de virar noite, ele dizendo, o programador, até dos Estados Unidos, eu vivia uma paranoia de virar noite, minha mulher brigando comigo porque eu não dormia direito, tinha um emprego bom, mas para manter um emprego bom, ele tinha que, enfim, trabalhar dessa forma. E agora ele diz, olha, agora eu tenho tempo, agora, porque é como se o chato de GPT fosse um funcionário meu, um funcionário que me ajuda a fazer tudo o que eu faço. Então, na verdade, é isso, por exemplo, uma das maiores invenções da história da humanidade foi a roda, quando o homem inventou a roda, a vida do ser humano facilitou demais, porque você imagina, antes você levava nas costas uma pedra, agora você montou um carro, montou a pedra em cima, e com a roda o esforço cai. Mas se você chegar para uma pessoa na época e pega só, está aqui a roda, está aqui uma roda para você estar, o que eu vou fazer com a roda? A roda, a roda é um instrumento que você junta com outra roda, coloca um eixo, coloca uma caçambazinha aqui, pronto, e ela virou um carro para carregar coisas. Mas assim, a roda em si, se você entregar para a pessoa, ela não resolve muito. É uma peça que faz parte de um engrenado. Uma peça, exato, que tem que... Então, o chat é um pouco isso, você tem que saber trabalhar com ele, por isso está proliferando cursos e livros, etc. Ricardo, então, voltando aqui a esse ponto, nós já estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo aí, da nossa palestra, mas tem umas coisas ainda interessantes para a gente falar. Então, eu queria te perguntar aqui, nós podemos usar a inteligência artificial no nosso negócio digital, porque o ponto central aqui da nossa jornada é montar um negócio digital. Então, por exemplo, o chat GPT pode nos ajudar, por exemplo, eu estou criando um produto, ele pode me dar ideias de alguns produtos ou serviços, ele pode me dar a ideia de um nome para o meu produto ou serviço, ele pode me dar uma outra aplicação do meu produto, isso tudo, eu posso usar a inteligência artificial? Pode, pode usar, eu vou lhe dar um exemplo, eu montei há um mês atrás um grupo no Facebook na minha área que é econometria, estatística, estatística aplicada à economia, e aí eu montei o grupo e o grupo cresceu muito e tal, mas quando eu montei o grupo eu queria fazer um banner, e aí eu perguntei o chat GPT, eu fiquei assim, meio em dúvida de o que colocar e tal, perguntei o chat GPT o seguinte, olha, num grupo de Facebook de educação, quais são as cores ele me disse tudo, ele me orientou diante como é que eu faria, eu fui lá e fiz, ficou legal, ficou bonito, então, você quer criar, seja assim, eu quero criar um banner para vender um determinado produto, me dê algumas dicas de como eu criar esse banner, ele te dá, usa o portal, que é mais chamativo, ou eu quero vender, eu quero anunciar meu produto, fazer um anúncio no YouTube, eu montei um canal no YouTube, e quero fazer um anúncio no YouTube, um ad, para trazer gente para o canal, o meu produto eu faço culinária, eu filme lá, fazendo as culinárias, as comidas e tal, monte para mim um anúncio, ele vai e monta, ele monta para você, me deu o texto, me deu o texto, quem faria isso para você, era uma agência de publicidade, você tinha que procurar agência, ou você mesmo dá uma de publicitário, e o ChatGPT faz isso para você, está certo? Estou falando do ChatGPT porque é o mais famoso, mas tem o Liner, tem outros. Tem outros, inteligência artificial, não é? É, inteligência artificial. eu vou aproveitar e contar uma historinha para você que eu acho que se ilustra também o que a gente está falando. Tem uma história aqui que eu sou do mercado imobiliário, que tem a história do mercado imobiliário que mostra isso aí. Uma pessoa estava querendo vender o sítio dele, e aí ele tinha que fazer um anúncio, isso era na década de 30 e tal, tinha que fazer um anúncio, ele não estava com ideia de fazer um anúncio no jornal, e aí ele era amigo do poeta Olavo Bilac. Aí ele encontra o poeta Olavo Bilac na rua, e fala assim, não, meu amigo e tal, eu estou vendendo aquele sítio, estou precisando vender e tal, e tem que fazer um anúncio, mas eu não estou com ideia, e aí você que escreve, me dá uma ideia, e faz um anúncio, escreve um anúncio para mim, que eu vou vender, aí o Olavo Bilac escreveu o anúncio dele. Vendo maravilhoso o sítio que é o sol poente, as luzes na varanda, ele começou a falar um negócio poético, sabe, mas o amanhecer lá vibra o seu coração. Olha, o anúncio ficou maravilhoso. Aí ele foi escrever, entregou o poeta dele e foi embora. No outro dia, os dois se encontravam lá no restaurante, no bar, e aí o Olavo falou assim, e aí, como é que foi o anúncio? Vendeu, passou uma semana. Vendeu, vendi, vendi para mim mesmo, porque depois que eu li o seu anúncio, eu desisti. Eu desisti de vender. Você me mostrou coisas que eu não via no sítio. Aí eu fui lá no sítio, vi o amanhecer, vi o entardecer, a lua. Ah, não vou vender mais. Não vou vender mais. Ele mesmo se apaixonou pelo sítio. Então, o chat GTD nos ajuda a fazer esses anúncios, esses textos de maneira inteligente. Coisas que a pessoa que está montando o negócio de tal, às vezes tem tempo, não é, Ricardo? Não tem tempo, não tem ideia, não tem criatividade. E ele faz esse trabalho com nós. Ele dá ideia de marketing, imagens, de produtos. Você veja o seguinte, eu estava lendo sobre o mercado literário. Muito provavelmente, o mercado literário do futuro vai ser com inteligência artificial. O bom escritor, ele não vai digitar uma linha. O bom escritor é aquele que concebeu uma história e deu para... Ele entende o enredo e passa para o enredo. Faça um personagem assim, um personagem assim, a história é assim, o protagonista é tal, enfim, aí ele passa tudo e o chat GPT, ou qualquer... Ele monta a história. Porque, você veja, você veja um escritor como o Leon Tolstoi, para mim, um dos maiores escritores de todas as épocas. Ele tem um livro, Guerra e Paz, que tem mil páginas, mil, mil e cem páginas. Você imagina, ele passou dez anos para escrever Guerra e Paz. Dez anos. Quem é que hoje tem tempo de passar dez anos para fazer alguma coisa? E outra coisa, quem tem tempo de ler o livro de mil páginas hoje em dia? Então, o mundo mudou muito de lá para cá. Na época de Tolstoi, Tolstoi tinha uma família relativamente rica e não precisava, enfim, muito de dinheiro. Então, ele passava o dia fazendo isso. O dia dele era todo fazendo isso. e as pessoas que compravam o livro também não tinham muito o que fazer. Naquela época, você trabalhava, vinha para casa, tinha o resto do dia todo. Então, você lia um livro de mil, um livro de mil, 800 páginas. Era muito comum. Hoje em dia, a velocidade da vida das pessoas está cada vez mais aumentada, está cada vez mais deixando sem espaço para outras coisas. Um pouco o fenômeno da televisão. Quando a gente era criança, as pessoas assistiam a novela. Minha avó sentava na televisão, de frente à televisão, às seis da tarde e só ia sair às onze da noite, porque ela assistia a primeira novela, a segunda novela, o Jornal Nacional, a terceira novela, tudo e tal. Quando terminava tudo, ela ia dormir. Quem faz mais isso hoje? Ninguém, ninguém quer fazer mais isso hoje. Hoje você quer, no celular, ver uma coisa de três, quatro minutos. Isso é muito rápido, essa geração mais jovem. Ninguém tem mais tempo de passar o dia todo na televisão, porque o mundo está correndo lá fora em outra velocidade. O mundo está em outra velocidade. Aí você vai na cozinha, leva o celular e continua assistindo, fazendo comida. Eu passo isso. Eu chego da universidade, às vezes, e vou preparar alguma coisa para comer e deixo lá e pego o celular e coloco no canto que eu estou assistindo um vídeozinho que é interessante para mim sobre televisão. E é comendo aqui e vendo o vídeo. Terminar, eu vou para a cama, antes de dormir, coloco aqui o headphone e fico ouvindo alguma coisa mais tranquila, mais sobre espiritualidade, para que eu durma mais tranquilo. Enfim, então a vida é assim, você não tem mais tempo para perder. Eu faço academia, todas as pessoas da academia, todas estão com um headphonezinho aqui. Ou ele está lendo um livro digital, um livro audiobook, ou ele está ouvindo música, se divertindo e tal, mas ele está fazendo alguma coisa. você não tem tempo para perder uma hora de academia. Nós viramos multitarefa, não é, Ricardo? Nós viramos multitarefa, três coisas ao mesmo tempo. Ou seja, o dia de 24 horas você tem que transformar ele em 48 e por aí vai. Você está na fila do banco ou na fila do supermercado, enquanto chega a sua vez, você está ouvindo o vídeo, está falando com alguém. Está resolvendo o problema, está mandando o Pix, está recebendo o Pix, está mandando mensagem. está... Então, é como se você multiplicasse o seu dia. Eu passei a mesma hora que eu passei na fila do banco, foi a mesma hora que eu passei resolvendo o problema. Isso, há anos atrás, é impossível. Isso, há anos atrás, uma hora na fila do banco, era uma hora na fila do banco. O máximo era você abrir um jornal e ler. Você não se comunicava com as pessoas, você não pagava a conta, você não resolvia o problema, você não fazia nada disso. Era uma hora perdida na fila do banco. Hoje, você está na fila do banco, tranquilo, você tem... Então, é como se o seu dia não fosse mais de 24 horas, hoje fosse de muito mais. Ricardo, nós estamos chegando ao final, o nosso tempo aqui já esgotou, acho que o assunto deu para abordar bem o assunto. Eu vou até fechar aqui com um desafio que é o seguinte, eu acho que muitas pessoas vão começar a se interessar por conhecer mais a inteligência artificial, o chat GPT, as ferramentas, professores, psicólogos, terapeutas, empreendedores, artesãos. O artesão, ele pode aprender novas situações através da inteligência artificial, o pessoal, o professor de yoga, enfim, o chat GPT passa a ser uma ferramenta importante e as pessoas precisam conhecer, porque é muito conhecimento e precisa de treinamento, precisa de estudo. Vou te colocar aí um desafio para você pensar. Seria possível nós montarmos um curso de inteligência artificial, de chat GPT e inteligência artificial para que a gente possa ministrar esse curso e dar essa ferramenta, dar condições para as pessoas conhecerem mais, conhecerem todos os recursos dessas ferramentas? Isso é possível, não é? Nós desenvolvemos isso aí. É possível, é possível. Eu vou dizer uma coisa, Ari, eu, pessoal, eu estou investindo muito do meu tempo em estudar inteligência artificial, porque eu sei que isso é o futuro e não é o futuro. Olha, quando a gente fala em internet, inteligência artificial, o futuro é daqui a dois dias, três dias. É daqui a três meses, o futuro. Daqui a três meses, o futuro, quando eu falar em futuro, daqui a três meses. Antigamente, o futuro era 20 anos, 10 anos. 20 anos, 10 anos, hoje o futuro é a três meses. Então, assim, eu estou investindo muito nisso, estudando, comprando livros, comprando material e escrevendo sobre isso. E eu acho que isso pode desaguar em um curso, em um treinamento. Então, a gente pode, isso é um desafio que eu acho que é muito importante para as pessoas. E fica o desafio, fica para que a gente se prepare. bom, fica aí o nosso agradecimento aí, Ricardo, por mais um podcast que nós tivemos a possibilidade de estar juntos aqui, trazendo essas informações, o chat GPT Inteligência Artificial, gerando oportunidades de negócios aí. foi muito bom poder compartilhar com os nossos amigos, os seguidores que estão sempre nos acompanhando toda quinta-feira. E quinta-feira que vem nós traremos outros temas interessantes aí. Então, desde já agradeço e agradecemos a presença de todos os amigos e amigas aqui no nosso nossa quinta-feira, né? Nossa quinta-feira sagrada aí da jornada do empreendedor digital, trazendo sempre um podcast de um tema que seja interessante para as pessoas. Então, obrigado, professor, e nos encontramos aí na próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos. Até mais.